Olá gente peregrina, olá gente membresina, o Necromante lê nossa Bíblia livre, Êxodo 34. Estamos quase terminando o segundo livro. Gênesis eu já terminei, Êxodo eu estou há dias de terminar. Eu acabo de reestruturar todos os capítulos, eu já não estou mais dividindo os capítulos por parágrafos. Como nós usamos na nossa língua, eu estou estruturando por sentença. Preciso fazer uma revisão dessa estrutura, mas o trabalho pesado foi feito. E agora você pode olhar todos os, agora, 84 capítulos traduzidos e todos estão com a mesma estrutura, repletos de notas. Os capítulos estão cada vez mais cheios de notas. À medida que eu retorne e faça a revisão, vai aumentar também o número de notas das traduções anteriores. Muito bem, Êxodo 34. Aí está, Êxodo 34, na nova estrutura de divisão do capítulo, sentença a sentença. Os capítulos anunciados com números inferiorizados em relação ao nível da linha e coloridos de vermelho. Particularmente, eu acho que ficou bacana, mas pode deixar o seu comentário me dando um retorno sobre o que você acha. Leio Êxodo 34. Leio Êxodo 35. 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 E ele grita no nome de Yavé e passa Yavé sobre as faces dele e ele grita Yavé, Yavé, divindade matriciosa e graciosa, comprido de narinas e numeroso de lealdade e verdade, garantidor de lealdade para os milhares, levantador de culpa e transgressão e pecado, e livrar não livra ele, visitador de culpa de pais sobre filhos e sobre filhos de filhos, sobre terceiras e sobre quartas. E apressa-se Moshe e ele se inclina para a terra e ele se prostra e ele diz, se por favor eu encontro graça nos olhos de ti, senhores de mim, que ele caminhe por favor, os senhores de mim, no interior de nós, que povo duro de nuca ele é, e tu indultas para a culpa de nós e para o pecado de nós e tu nos apossas. E ele diz, eis, eu estou cortador de aliança ante a totalidade do povo de ti, e eu faço excedidas que não foram criadas na totalidade da terra, e na totalidade das nações, e veja a totalidade do povo que tu estás no interior dele, o afazer de Yahvé, que temido ele é, que eu sou o fazedor contigo. Guarda para ti, guarda para ti, que eu te sou o mandador o dia, eis-me expulsador desde as faces de ti, do emori, o kena'ani, o riti, o perizi, o rivi e o yebusi. Está guardado tu para ti, para que não cortes tua aliança para o assentado da terra que tu estás indo sobre ela, para que não esteja para armadilha no interior de ti, que os altares deles derruireis vós, e as estelas deles despedaçareis vós, e as asherot dele vós cortareis, que tu prostrarás para a divindade outra, que Yahvé, ciúme, é o nome dele. Divindade ciumenta ele é, para que não cortes aliança para o assentado da terra, e eles se prostituam atrás dos deuses deles, e eles sacrifiquem para os deuses deles, e ele grita para ti, e tu comes desde o sacrifício dele, e tu tomes desde as filhas deles para os filhos de ti, e prostituem-se as filhas deles atrás dos deuses delas, e prostituem-se os filhos de ti, atrás dos deuses delas, deuses de fundação não farás tu para ti, a festa dos ázimos tu guardas, sete de dias tu come ázimos, que eu te mandei para o período da Nova da Avive, que na Nova da Avive, tu saíste desde Mitzraim. Totalidade de abridor de matriz é para mim, e a totalidade do rebanho de ti será lembrado, abridor de boi e miunça, e abridor de jumento tu resgatas em miunça, e se não resgatas tu, e tu o desnucas, e totalidade de primogênito de homem nos filhos de ti, tu resgatas, e não são vistas as faces de mim vazios, seis de dias tu serves, e no dia sétimo tu descansas, em aradura e em colheita tu descansas, e a festa dos séptuplos tu fazes para ti, primícias de colheita de trigos, e a festa da reunião, superação do ano, três passos no ano será vista a totalidade do macho de ti com as faces do Senhor Yarvá, o Deus de Israel, que eu faço herdar nações desde as faces de ti, e eu faço alargar a fronteira de ti, e não desejará um homem a terra de ti, no subir de ti para ver as faces de Yarvá, o Deus de ti, três passos no ano, não imolarás tu sobre levedado, o sangue do sacrifício de ti, e não pernoita para amanhã, o sacrifício da festa da Páscoa, o princípio das primícias do solo de ti, tu farás ir à casa de Yarvá, o Deus de ti, não farás cozer o cabrito no leite da mãe dele, e diz Yarvá a Moshe, escreve para ti estas falas, que sobre a boca destas falas, eu corto contigo, e com Israel, e ele está lá com Yarvá, quarenta dias e quarenta noites, pão ele não come, e águas ele não bebe, e ele escreve sobre as tábuas, as falas da aliança, as dez das falas de Moshe, desde a montanha de Sinai, e as duas das tábuas do testemunho, na mão de Moshe, no descer dele desde a montanha, e Moshe não conhece, que fulgura a pele das faces dele, e eles temem desde a chegar a ele, e grita a eles Moshe, e voltam a ele e a Yarvá, e todos os levantados da comunidade, e fala Moshe a eles, e depois assim, achegam a totalidade dos filhos de Israel, e ele os manda, totalidade que falou Yarvá com ele, na montanha de Sinai, e acaba Moshe, desde falar com eles, e ele dá sobre as faces dele, um véu, e vai Moshe para as faces de Yarvá, para falar com ele, e ele faz apartar o véu, até o sair dele, e ele sai, e ele fala aos filhos de Israel, o que ele mandou, e veem os filhos de Israel, as faces de Moshe, que fulgura a pele das faces de Moshe, e faz voltar Moshe, o véu, sobre as faces dele, até o ir dele, para falar com ele, muito bem, eu identifiquei três erros, dois erros, com certeza, e um erro possível, vou terminar a gravação, e vou dar uma olhadinha, e se você for checar, já não vai encontrar, se eu os identificar, obviamente, de novo, às vezes eu esqueço, caso você tenha gostado, deixe o seu like, o canal, sobrevive de likes, deixe também um comentário, é um dos elementos, do combustível, da tenda do Necrobante, curtir, comentar, compartilhar, contribuir, deixe então, um comentário, torne-se membro, do clube de membros, da tenda do Necrobante, depois de ter divulgado, o vídeo, para a sua rede de contatos, torne-se um assinante, do canal, torne-se um daqueles, que sustentam, e mantém, e garantem, o meu trabalho, e apoie, a nossa Bíblia Livre, www.nossabiblialivre.com Tchau, tchau, até o próximo vídeo, até a próxima rodada, de café. Tchau, tchau,